Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que colaboração do réu para apreensão da droga permite redução da pena. O colegiado decidiu que os requisitos do artigo 41 da lei de drogas, que tratam da colaboração para identificar coautores e para recuperar o produto do crime, são alternativos e não cumulativos. Assim, o acusado por tráfico, que apenas auxilia as autoridades na apreensão da droga, sem apontar coautores do crime, faz de uso a redução da pena prevista no dispositivo, que vai de um a dois terços. No caso analisado pela sexta turma, um homem foi flagrado com nove porções de maconha e, de acordo com o relato dos policiais, confessou ser traficante e indicou o local onde ocultava o restante da droga, o que levou à apreensão de mais 50 porções. Aplicando a redução da pena em razão da colaboração, o juízo de primeiro grau condenou o réu a três anos e dez meses de reclusão. O Tribunal de Justiça Paulista aumentou a pena para cinco anos, por considerar que a redução só seria possível se o acusado tivesse identificado outros participantes do esquema de tráfico. O relator do Recurso Especial, o ministro Rogério Schietti Cruz, observou que, segundo registrado no acórdão do Tribunal de Justiça Paulista, se não fosse a colaboração do acusado, teriam sido apreendidas nove porções de maconha que estavam no bolso dele, o que provavelmente resultaria no reconhecimento do porte de drogas para uso próprio e não do crime de tráfico. Para o relator, que teve o voto seguido pelo colegiado, se a colaboração do acusado foi essencial para a comprovação do tráfico, está justificada a aplicação da causa de diminuição de pena e, por isso, concedeu a ordem de habeas corpus para restabelecer a sentença de primeiro grau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri